Vocês já estão a jogar? Eu não. Então anda para baixo, quem é que está a jogar? O deck disse que já vinha. Ah então não está ninguém aí então? Tá, o deck já vem. Pronto, vamos para baixo, agora montaste uma squad competitiva. É para que é que é fazer competição, não é? Não foi eu que montei, quem é que me trouxe isso aí? Não fui eu. Nem eu, mas deixa eu ver. Não fui eu que montei isso. Eu consigo ver quem é que fez, acho que é isso. Não sei quem é que criou isso. Acho que consigo. Eu só meti as aspas para ficar mais bonito. Não sei quem é que foi, squad competitivo. Até fica engraçado, não sei. Por isso é que deixa engraçado. Sim, mas é estúpido porque nós temos squad 1, squad 2, squad 3, não é? Pronto. Só se alguém quiser ir para competitivo, mas está bem, pronto, pode ser. Pode ser, pode-se deixar um canal do squad competitivo. Três mensagens? O que é que é isto? Ah, é o bot do outro. Deixa eu ver o que é, eu consigo ver aqui o que é que fez. Ah é, só vem nas, nas, nas definições. Olha, quem criou essa coisa foi, eu mexi nele, foi o Zeke. Ah, deve ser o Zeke. Porque eu gosto de fazer competitivo com o, com a eletrona e com o Scorpion, acho eu. Pode ser, ninguém está aqui, vamos para baixo, nós vamos jogar cá. Vou até se, CTRL V. Já está lançado, agora vou mandar a everyone, everyone, como é que é isto? Everyone, como é que é isto? Como é que está isto? Vem cá, estou a ir para baixo. E o, e o Twitch está, está, está fora? Hã? Eu tenho o voto. Eu tenho o voto. Peraí, 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 que tem que... Não se faças live agora, cara. Ninguém faz live às 5 horas, até aí. Foda-se. Olha, recebeste a minha mensagem, Doc? Eu não. Agora, agora, agora. Agora não. Não. Quer dizer que estás a fazer live? Não. Everyone, everyone. 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 Ubiquel. Ubiquel. Já está full a time e estás a meter everyone. Qual está full? Então não estamos aqui 4. Sim, é para trazer mais gente cá, para encher o canal. Não, esquece. Isso é, isso é, isso é marketing. 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 Demoras muito? O Terry, fiz um jogo de BSS, pergunta ao Fernando. Fiz de ti um Nubus. E o Terry com a BSS na mão. Eu vou meter uma cena a mais nos canais. No PUBG. Eu já meti uma, viste aí uma cena que eu meti nova. Eu vivi. Por causa do pessoal do Ailton, eu creio que eles vão sempre ao competitivo. Eu meti um lugar a mais porque senão o pessoal está sempre para falar. Eu tenho que depois alterar umas coisas. Eu tenho que meter o pessoal para ter um cargozinho só para o pessoal poder entrar, sabes? O que eu, 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 o que eu queria falar contigo, que eu não consigo, eu não consigo fazer isto é, 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 por exemplo, o, o Discord, está a entender? Criar, criar, criar um Discord para... O, 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 o Portugo não está aí? Estou, estou, estou a ouvir. Onde estás? É só, é só aceitar. Não cara, tu é que tens que entrar, cara, quer ser o Baby One. Não, é bom. O Portugo não está aí, cara. Está, está, só eu é que eu consigo convidar, eu e o Fernando somos seus amigos. Eu vou fazer, eu vou fazer uma cena. Não, o que aconteceu, o que aconteceu ontem foi assim. Eu, por baixo da minha live, eu tenho a ligação ao Discord para quem quiser entrar, para quem quiser se juntar ao canal. Só que depois, eu quando vejo que a pessoa não sabe respeitar o canal, que xinga muito o canal, o que é assim, é que eu bano a pessoa do canal, está a entender? E o que é que aconteceu ontem? Ontem, ontem entrou um, estava um miúdo aqui na live, a ver a live. E ele entrou aqui no Discord para jogar connosco. Só que eu nunca pensava que o miúdo era miúdo, não é? Ele tinha menos de 10 anos, cara. Está a entender? Bom, ele entrou aqui, só que o miúdo não sabe jogar ainda por cima. Pronto, não respeita as pessoas que estão aqui dentro, está a entender? Ele xingava as pessoas. Eu cheguei ali e baniu o moço da live e ainda por cima baniu do Discord. O que é que acontece? O Discord devia ter um... Coisa de idade, está a entender? A partir dos 18 anos ou 15 anos poder entrar no Discord para poder jogar. Porque daqui um bocadinho, eu que estou a fazer stream e estou a pôr o link do Discord por baixo, vai entrar qualquer pessoa de 15 anos, 6 anos, 7 anos aqui dentro e vai se tornar uma borbolinha do caralho, está a entender? Sim. É por isso que eu devia ter um cadeado antes das pessoas entrarem por a idade, por exemplo, por a idade de nascimento, está a entender? Devia acontecer isso. Um gajo põe a barra de idade de nascimento... Entra. Se ele não tiver idade, não entra. Se tiver idade, entra. Só se for um miúdo muito inteligente, não é? Mas isso não tem nada a ver, cara. Por quê? Não teria idade porque qualquer um podal dravar isso. Sim, mas porque tu sabes, nós sabemos, mas um miúdo de 5, 6 anos, acho que não consegue saber isso, não é? 5, 6 anos, 10 anos, eu acho eu que não... Não é isso, cara. Tu consegues chegar ali e me ter a idade que tu quiseres, cara. Sim, eu sei, mas eu acho que um puro de 10 anos não tem a noção de pôr, por exemplo, o ano de 75, 76, 77... Mas imagina, ele quer entrar no Discord. Sim. A todo custo. Claro que ele vai me ter uma idade de... Não é, se o Discord só deixa entrar naquele... Oh, isso não tem nada a ver. Isso também nem dá para fazer isso. Dá para fazer uma cena em que quem é mais de 18% podes acionar uma coisa para ter um cara para poderes... Dá para acionar uma cena qualquer para poderes entrar onde dizes que tu és maior do direito. Estás a ver? Uma cena onde tu medes, onde és maior do direito. Mas isso também tem muita lógica. Bom, é como hoje de novo ou... Supostamente... Vamos ver o que podes jogar. Não, por exemplo, tu podes meter uma cena... Não, tu sabes porque é que eu devo dizer isso? Não, tu sabes porque é que eu devo dizer isso? Quando entra e ganha a carga para poder entrar, aciona aquilo, estás a ver? Aciona aquilo que fica lá no meu 18% e já vou ganhar um cargo para poder entrar. Mas isso não tem lógica. Sabes porque é que eu estou a dizer isso? Porque há alguns Discord que há uns canais que é nifo. ou... 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 de pornografia, está a entender? E tu para poderes entrar nesse canal de pornografia, tu tens que pôr a tua idade. Está a entender? Próter, mas isso aí por qualquer um pode mudar isso. Pronto, já estou a dizer. Mas só não posso teres que controlar isso. Por conta, pronto... Porque não é essa. Pronto, foi foda. Ah filha da puta, caralho! Foda-se! Foda-se, o gajo é maluco, caralho! Ui, está aqui outro, não sei de onde. Levei tiros, não sei de onde. Foda-se. Finalizou, foda-se, vou finalizar. Espera aí, vou finalizar. Estou foda-se. Estou no galpões vermelho. Finalizei, sabe o que eles finalizaram também? Estou foda-se. Roteio, por tudo. Agora faltam os gajos... Ainda... Falta no meu celular. Mas já tenho uma milha. Falta os gajos da galpão vermelho. E venho já, enquanto isto não caiba agora. Se eu levar um tiro, eu caio. Fala aí, com mais um. Caiu! Está no hotel... Está na casa dente! Na casa... Na casa... Nesta casa aqui. O que vai sair de lado da casa? Provavelmente para vir rechar. Ah! Em cima tava na parte C Eu pensava que tava aqui comigo mano Porra deus, agora eu não posso Dei-lhe uma, dei-lhe duas até inclusive Ai já tá aqui, já tá no galpão Já tá aqui dentro do galpão caralho Já tá aqui dentro do galpão caralho E aí E aí Atrás de mim Fernando, atrás de mim Atrás de mim, ainda falta um Atrás de mim, ainda falta um Atrás de mim, furtão É esse cantinho aqui Fugiu Ah, caralho Nada pra mim Anda pra mim, Fernando Filho da puta Foda-se Foda-se Caralho, matei dois mano, foda-se Filho da puta Tu não jogas bem nem quando estás quente nem quando estás frio Foda-se Estou ganando essas verdades sem a hora Caralho Nem quando estás quente nem quando estás frio Foda-se Há aqueles gays que jogam quando estão mais quente Há aqueles gays que jogam melhor quando estão mais frio Foda-se Ah, caralho, foda-se Vocês é que morreram no unhice, cara Foda-se Não pude fazer nada ali, foda-se Eu levei dois, caralho Eu levei também dois Eu levei dois Eu também levei dois, cara Foda-se E o Fernando matou quatro Olha, e quando o gays chegou aquilo Não tem aqui, não tem nada, foda-se Ah, foda-se Já devias era estar no galpão onde a gente jogava, não era no outro Não, porque eu levei tiro, caralho, não estava já a ver a minha vida Mas estão dois no galpão Boa tarde, boa tarde, Bruno Um grande abraço Eu ainda estava a dizer Cuidado que eles vão puxar Quando o Fernando puxarou Quando o Fernando puxarou eu Cuidado que eles vão puxar E na realidade eles puxaram mesmo Diga 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 Vamos lá. Vamos lá. Um grande abraço ao pronto que está a mandar um like. Já vou dizer o resto que agora não posso. Só amanhã agora. Não, não. Já vou dizer. Só um bocadinho. Agora estamos a entrar, não vai? Não está ninguém, Paulo. Já posso dizer que não está ninguém. Tem uma Vector aqui. Eu quero, eu quero. Não, eu quero vencer a sóstria. Tem gente aqui? Não. Acho que não. Pode ser, é só seguindo o Fernando no chão, cara. O Adé, é só o Fernando. Tem calma. Pega só de uma coisa cada vez, cara. Tchau. 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 Tem uma CX. Alguém quer CX? Não. Está aqui. Não tenho sniper se quer. Onde é o Fernando? Eu tenho aqui um cargador AI rápido e um... um... um X-PAD aqui. Depois, um ARGALILA, mas não está. Tem aqui kits. Saco 3. Saco 3 tem cobertura, cara. Os tem, já vi dois. Já tinham 6. Oh Deus, já passei por uma porrada deles. Olha aqui, oh Fernando. Olha aqui isto, a ver se quiser. Queres silenciador pistola? Silenciador pistola? Não, não vale. Vamos meter na... O que eu criei era BSS que ainda não encontrei. Também não, meu. Eu acho que vou ter que trocar isto. Oh Fernando, queres um silenciador? Não. Fernando, olha aqui. Queres silenciador? Não. Portuga, queres silenciador? Não. Olha aqui. Queres um cargador quadrado ou quero? Tenho uma mochila 3 aqui. Ah, eu tenho. Eu quero um punho vertical. Se tiverem uma QBU, calhar vou de QBU. Tem corredor quadrado aqui. Também tenho. Mas eu vou buscar, vou ter. O Fernando vai com o medkit. Não tem um punho vertical aí, cara? Eu não vi. Tenho um, eu tenho um que eu apanhei. Punho. Tem aí? Sim. Ele marcou. O que é ir? Olha, afinal, agora eu vou criar a Talmira. Agora já vai tarde. Ah, 6x estava aqui, f***. Está aqui, olha. Iiii... Parei, acho que era aqui. Parei. Acho que era aqui. Ih, já não sei onde é que eu droppei, cara. Não, aquele ponto eu tirei. Foi para aqui, foi para aqui. Foi nestas casas. O que foi isto? Tem aqui uma 4x. Tem aqui uma 4x. Tem aqui uma 4x e é um silenciador em serra aqui. Ouviram? Estou vi granadas aqui perto. Só que mandei um... Estava aqui a 6x, caraca. Uma bazuca. É que eu tirei a marcação para marcar o carril do quadrado. Que se vi destes. Eu já estou 0x. Não sei, Fernando. Não sei onde é que... Pensei que ela estivesse, cara. Tem aqui para o preto. Mas está aqui agora, mas está... Lá bem esta, lá bem esta. Tem uma 4x aqui. Tem aqui para o preto. Tá bom. Bora. Ouviram? Ouviram? Tem aqui para o preto. Ele já tem. Já estou aqui. Eu já não me lembro como... Queres biricos ou o Sousa? Ou o Pedro? Pedro? O Sousa? Pedro Sousa? O DEC? Queres biricos? Não, eu tenho oito. E aí Molotov, queres? Eu vou mandar, se calhar vou. Tenho duas granadas também. Tem aqui um compensador R aqui. Compensador R. Ouviram? Eu? Não, eu vou ser acima. Eu vou dever ser esse. Já achaste? Sim, já achei lá atrás de tudo. Tem aqui mais janos. Fernando. Está aqui uma 3x. Se quiseres dar spray. Olha aqui para ti. Quebra as chamas para a tua sniper. Olha bem, eu tenho sete biricos, tá bom. Golotov, tá bom. Eu preciso decorem a pesada agora para acabar. Eu já estou pronto. Quero dizer, já estou pronto. Nós devemos ir para trás, mano. Não era? É KO. Ouviram? Isso vai fechar a KO, se calhar. Não? Vocês estão atirando vazio, não sei porque, cara. Jesus, como é que tu sabes que eu queria isto? Vamos lá para o caralho, estou visitando a alta para o caralho. Foda-se, pera. Vocês vão levar um tiro, mano. Foda-se. Eu mudei de arma agora, Fernando. Acreditas? Não estou a mandar-te ir para nada. Não. Ele está a uma chamada. Poderá ter gente em paradise, cuidado. Sim, eu não vou em paradise. Eu vou pegar nesse drop que vai cair em cima da minha cabeça. acreditas. Estamos aí no centro, manda-me. Estamos a arriscar muito. Estamos aí para do centro estamos a arriscar muito. Vamos levar com toda a gente. Eu também ia para a esquerda. Vindo para a esquerda Foda-se estamos a arriscar muito Foda-se Eu tenho que abrir a calculadora Oh Fernando olha aqui Que existe Eu tenho a 4 Com esta arma é melhor a 4 Tem gajo Tem gajo Eu já estou levado Eu não sei de onde De lado de cima De lado de cima Falha da puta Pronto Primeira vez menos tempo Eu não estou a vi-los Eu não estou a vi-los Eu vou puxar lá para cima Eu vou restart Está aqui está aqui na beira dessa arma Os dois estão a vir de baixo Se tiverem smoke eu estou safe É Fernando vejo os de baixo Vejo os de baixo Vai dar Não vou conseguir ajudar o Fernando Foda-se que merda Ai que merda Eu não vou jogar em este Que eu não vou poder jogar esta agora 45? Eu vou denunciar o de 45 O de 45 O de 45 O de 45 eu vou denunciar O de 45 só Coitado Não não isso vou denunciar E tem nomes esquisitos mano Eu não gosto de pessoas que tem nomes esquisitos Não gosto Não gosto Não gosto Pessoas que tem nomes esquisitos eu não gosto Eu vou Se tivesse um TR em Portugal para vigilar e morasse na Na Austrália também Não não eu não gosto de pessoas com nome Se pus Se pus ainda pode ser um nome bastante Agora os outros vão denunciar Só por causa do nome que eles têm Eu não gosto Eu não gosto Mas não consegui Não gosto Não gosto Não gosto Tem aqui uns nomes esquisitos Ninguém inventa o nome daquele caralho, foda-se, já viste o nome H3, não sei o que, Z, P, o caralho, que é aquele nome? Eu achei mal, foi o nome daquele gajo, Z, P3, não sei o que, foda-se, foda-se, eu com uma foda, eu fui o gajo que tava na casa, é isso que me fodeu, do resto, eu queria foder o gajo que tava em baixo e nunca mais perto de um gajo que tava dentro da casa, mas esse nome ficou 45, foda-se, esquece, Obrigado, Ailton, um grande abraço, Mafra E aí 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 Jogámos muito mal, muito mal. Boas, boas Jair que estás mudando-as. Nunca jogámos tão mal como agora. O dia todo a fazer primeiros lugares e segundos e primeiros. Boa dança. E chega aqui o TR e é logo descansado logo no meio. A culpa do Titi. Boa dança. Ninguém. Ninguém me desce. A culpa é minha. Também tens as costas desta. Também tens os dedos frios para caralho. Eu por mim já ganhei. Vi um gajo a saltar contra uma parede a fugir do Fernando. Por mim está bom. O quê? O quê? Vi um gajo a fugir contra uma parede a fugir do Fernando e foi contra uma parede. Como assim? O gajo estava a fugir e foi contra uma parede. Boa dança. Tipo a saltar a pensar que ia entrar dentro da janela e foi contra uma parede. Obrigado Patrick. Patrick. Prado. Um grande abraço. Fica bem. Obrigado pelo gosto. O que é que é? Está bom. Olha tem o tirinho. Está a quem? O TIRinho. F***... Tem tran. Tem o TIRINHO? F***... Vai dar uns tirinhos. Queres um silenciador? Um tirinho, vais dar uns tirinhos! E tu queres silenciador não? Silenciador o que? Da pistola Não, eu quero VSS VSS queres? Compensador AR quero Quando encontrar disso Quando encontrar disso Queres ver o wind? Queres ver o wind? Eu venho já então Queres ver o wind? Pronto, eu vou fazer uma wind para tu Como diz o outro Eu vou fazer uma wind para tu Eu vou fazer uma wind para tu Eu vou fazer uma wind para tu Achei que estou ai? Já são 5 cara Já são 6 horas Já são 6 horas Vou pegar isso Só para... Eu vou pegar isso Eu vou pegar isso Eu vou pegar isso Que eu vou pegar isso Falhei! Tem um saco 3 aqui. Estou aqui. Vais cagar? A minha mira. Qual mira? A mira? Que se tivesse tinhas... Vou procurar uma mira, eu. E a mochila? Eu só preciso... Estou procurar uma mira. Ainda não estás no CC? Só as granadas Muitas granadas Só as granadas aqui para inserir o saco Pode com o pensador AR aqui Saco do Lidl Tu queres colocar o pensador AR? Não Escreve ai Ele deve ter tudo já E isto aqui também queres? Não Também já não deve dar Silenciador AR aqui Olha uma VSS Vou deixar aqui Um silenciador SR Uma AM24 Vou deixar tudo aqui Queres a Vector? Não Não, já tenho Já tenho a VSS Já tenho a VSS E o encosto de cronha para o... Já tem, já tem tudo Então, vou embora daqui Já tens tudo, só falta-me para o preto Só falta-me para o preto Bu Ah, não Tô mais um tipo de coisa Já foi isso daqui ao mar não? Tyson Rebenta um mostinho bem nos Sou eu que experimentei a minha capacidade de lançar C4 a quilómetros E por acaso devia treinar? Eu já treinei e já sei como se faz mano, é tão simples e um gajo atrapalha-se todo Um gajo não pode se atrapalhar Olha outra VSS aqui, outra VSS queres? Não, agora não, não tenho balas Tem aqui balas com ela mano Ah mas agora de boa eu, vamos dois do VSS Depois vou te mostrar como é que se faz e fica assim Ninguém leva o jugo Hã? Não, eu tenho intensidade no VSS Hã? Vem em gajo para nós Para onde? No ar Faltaram Soltaram para aqui Não posso saber bem ali, vou de carro Foda-se essa merda ainda vai fechar do outro lado Fica-to lá Não, não é, vou, vou, vou para o centro, eu vou para o centro Vou para ali, fui, até já Poxa um jeito Fofa não tem Fofa não ta Por que é que a cada vez que tu fala já fita Eu? Sim, deve ser quando tu mexes nas teclas não é? Faz o brilho das teclas Alô, 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 alô Ah filho da puta Ele vai com um tiro do espaço sideral Vai atira para mim? Sim sim já estou a começar Já estou a vir Já estou a vir Ouviram um C4, já estão a levantar tudo. Mas vi-vos onde é que eles estão? Estão lá naquele galpão que o Fernando estive lá no início. E nós vamos sair daqui ou vamos para lá? Eles devem estar para ali. Olha, já estão ali! Está ali, mano! Eu acho que está aqui um. Cuidado! Já está aqui um. Foda-se, não consigo passar, mano. Devagar, devagar, mano. Devagar, devagar, mano. Não os vejo! Estão aqui comigo. Foda-se aí, por... Foda-se aí daqui! Foda-se aí daqui! Foda-se aí! Sai, Fernando! É, fodeu-me, caralho! Fodeu-me! Foi um gajo de lá... De lá do fundo, mano! Foi um gajo do fundo que me fodeu! Foi um gajo do fundo que me fodeu, ó! Lá no fundo de todos! 230! 230! Foi um gajo 230! Tio, eu quero pro pro... Ai, Jesus! Quem é que me mandou uma granada? O Fernando mandou-me uma granada, caralho! Foda-se, a sério, mano! Estou fudido! Foda-se, a sério! Foda-se! Eu sei que tu não gostas de mim, Fernando, mas foda-se! É esse ponto! É esse ponto! Caralho! 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 Foda-se! A sério, mano! O ponto se está afetado deve estar dentro das casas, não! Vocês ficam muito no aberto e depois é complicado! Caralho! O gajo dropou-te! Foi logo o outro amigo para roxar e fiquei um bocadinho atrás, matei logo o gajo! O Fernando matou o outro! De verdade, nós matamos todos todos! Caralho! Foda-se! Ele matou-me e foi a mim! Ah, está com a mão quente! E a sorte dele foi ele num... Num lugar não que dá o próprio granado dele, mano! Foda-se! Foi a sorte dele! Já te digo! Caralho! Foda-se! Pronto, João Mendes não deu aquilo para o outro! Foda-se! 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 Pobre, minhas caixas! Olha! Abri o... Abri o paraquedas, quem quer saber! Como é que abri o paraquedas assim um pequeno paraquedas? Foda-se! E garotas! Assim não to matou-te ninguém aqui! Não estou nainguém também! Tá um gajo aqui meu, afinal. Tá um gajo aqui pessoal. Ah filha da puta! Ah filha da mãe! Cuidado que tá no fundo! Cuidado caralho! Cuidado que tá no fundo! Boa Fernando, acabe com ele! Estou no chão! Foda-se! Parou mano! Eu ia ajudar o Fernando e ele fechou uma porta na cara! Foda-se! Juro-te! Hoje está maluco o gajo mano! Quero-me matar! Olha eu fui ruxar o gajo! Não pude! Não pude matar o gajo porque ele atirou uma 104 antes de eu chegar à porta! O gajo tive tempo de pagar na arma! Foda-se! É sério mano! Hoje ele não quer que eu faça kills! Foda-se! Foda-se! É isso! Só pode ser mano! Foda-se! Foda-se! E agora? Estou com o A20 como um chapéu do pobre! Não posso dizer mais nada! Vou ter que ir para a gruta! Foda-se! 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 Foda-se ou não! A aralho! Foda-se! Oana-se! Estou fodido! Ah... Comp continental mesmo! Foda-se! Se você chega por todos ou não! Não quero... Não quero. Eu só pego daquilo que me interessa. Novembro, não é? Só pego daquilo que me interessa. Novembro? Estamos. Estamos em dezembro. Estamos em dezembro. É isso, estamos em dezembro. Estão aqui a dizer que estamos em dezembro. Não há armas! É dezembro. Tem aqui uma K. Tem aqui uma K. E uma MK12. Vai deita fora. Deita fora. Mete, mete, mete. Vai deita fora. Mete, mete, mete. Mete, mete. Mete isso também. Um kit. Tem aqui outra Mini se a gente quiser. Tem aqui outra Mini se a gente quiser. Bem... O que? Tem aqui outra Connect? Tem aqui uma consciência. Tem aqui uma hora antes. Não vou ter nenhum ultimoólito. Eu só tenho um. Vou aproveitar agora o avião. Eu precisava de um cargador pequeno. Está o drop aqui mesmo ao nosso lado. Queres ir lá fora? Aqui mesmo. Vamos olhar aqui. Pode ter a morte duas vezes. Está aqui gente em cima de mim. Matei! E o de cima? Vê se matei aqui. Faltam ali em cima. Faltam ali em cima. Faltam ali em cima. Faltam ali em cima. Deu o kill. Escolta-te Marcelo. Faltam ali em cima. 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 Haltam ali em cima. Faltam ali em cima. Faltam ali em cima. E aí 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 Eu também estou a ver esse, não é verdade? Não sei onde que eu estou. Sumiram. Ah, fila da puta! Caralho, quase que eu caí agora, caralho. Está um gajo que vai descer a colina, perto do Fernando. Não sei, eu vou ter que ir para o Fernando também. Ah, eu preciso de um cargador mesmo, não consigo fazer nada de custo. Não tem kits. Eu não tenho kit. Se alguém tiver um kit, agradecer. É aqui, olha aqui. Não tem. Cuidado, tem um gajo em cima aí. Em cima. Eu queria um capacete. Só tenho um capacete. Está aqui onde está. Não tem nada. Tens um quickdraw, queres? O que? Já tenho, já tenho. Eu quero kits. Kits não tem. Não tem. Não tem nenhum. Tenho um só, meu. Marquei ali outro até ali em baixo. Vou ter que ir lá, meter um gajo aí em cima. Cheio de sangue a olhar para nós. Tem aqui um capacete hoje. É. Não tem. Não tenho. Já fiz as casas todas e não vejo... Não vejo kits. Está aqui, caraca. Aqui, aqui. Olha aqui. Atrás de ti. Olha aqui, aqui. Aqui, aqui. Foda-se. Olha onde é que ele estava. Foda-se. Em cima da barraca do outro. Os gajo vão ter que ir para nós. É. Eu vou para o centro. Vou para aquela casa. Anda para lá. Anda para lá. Anda que tem gajo atrás de ti. Esse gajo é que eu quero apanhar, meu. Esse gajo é muito esquisito. O gajo ainda é lá que está, meu. Ele está fora do gajo. É, é, é. O gajo é burro como um nabo. Eu estava capaz de esperar por ele, saber para quem. Ele não vai vir deste lado, mano. De certeza. Eles foram burro, se não vier. Ah, carai. Foda-se. Está um gajo da casa. Está um gajo da casa. Não estou a vê-los. Não estou a apertar. Não estou a apertar. Não estou a apertar. O gajo ainda está a lutar no gajo, mano. Não estou a apertar. Não sei de onde. Mas estou a que. Não quero gajo. Está lá em cima do ponto amarelo. Não deixe subir o amigo. Obrigado. E tem lá gente em cima agora. Ah filho da puta! Ah filho da puta! Filho da puta! Foda-se! 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 Esquece mano! Esquece! Foda-se! Eu nem sei como é que eu consegui sair daqui mano! Foda-se! Foda-se! Mas chaves o ano? Eu nem sei como é que eu consegui sair daqui! Foda-se! 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 Vamos lá. 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 Tão lugar eценou. Tem no. Tem lugar atrás de mim já. BDSUÉ. Lowers. Nao. Errará. Tem lugar atrás de mim já. F***. Do algo. Aff. Tem lugar atrás de mim já. F***. Isso que é difícil mano Gratis para a tua acontecer senais a tua... Carago Gratis, tenho um jogo gratis, tenho um jogo top mesmo Carago, olha o jogo que está, oh Terry Tenho um jogo que está gratis Só até... Até não sei quanto Este jogo é top Queres metê-lo aí, Terry? Tchut, tchut, tchut Mete lá nos coisas gratis Tchut 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Então, hoje é tudo sobre o combate, e como você se posiciona no firefighter. Vai vir agora Black Friday, como vai chegar Black Friday, vou comprar uns headphones, vou comprar os HyperX. Tu sabias que havia... Tu sabias que havia... Às vezes há Black Friday mentirosos, pá. Eu já cheguei, já cheguei... É só o burulho do calmo. Mas quando tu queres comprar um item específico, se ele houver, é bom. Eu vou dizer uma coisa para tu. Não, eu sei que tem um esquema qualquer, há um esquema sempre ali, há um esquema, mas por exemplo, imagina tu queres uma merda, que ela vai ficar mais barata. O produto não vai vir com defeito, até porque ele vem com garantia, se vier com garantia dá para trocar, tipo. Não, vem com garantia dá para trocar algum defeito. Claro que compensa, para mim compensa a Black Friday. Eu vou te explicar aqui uma coisa. Eu sei que há um esquema qualquer, não sei o que, não sei o que mais tem, uns esquemas por trás tem. É assim, eu vou te explicar uma coisa, eu já cheguei a trabalhar uma lógica, nem vou citar o nome, que chegavam ali, o produto custava durante o ano todo 100 euros, não é? Eles chegavam ao tour do Black Friday, eles recebiam fax da sede. Sabes como é que era o Black Friday? Era deixar os 100 euros e subir o valor dele por 130 ou 140 euros. Está a entender? Impor o valor da campanha, 100 euros. Está a entender? Está bem, mas eu não sou burro, eu sei quanto é que estão os fundos que eu quero com o preço. Sim, está bem, mas há alguns que caem, não é? Está bem, mas isso daí todo o ano fez os preços antes e isso é mesmo. Tem que estar do preço de uma coisa, ou assim, se chegar a Black Friday tiver, em promoção, se for menos 20 ou 30 euros, para mim já é a luz. É a lógica que fazem isso. Se for menos 20 ou 30 euros, não. Não, mas o Black Friday eles diminuem os preços, caraca. Só que é como tu diz, caraca. Há produtos que eles, não há, pronto. Só quando tu tens as camazinhas... O preço é de 100 euros, só que eles sobem por trás, eles põem um preço riscado, a dizer que custava 130 ou 140, está a entender? E não era. Esse é o modo de publicidade para tu comprares aquele produto. Não, não é essa. A cena é que eles, por exemplo, eles têm um preço padrão, certo? No item. Sim. Têm um preço padrão. E esse preço padrão, quando eles metem menos 30%, menos não sei o quê, ele deixa o valor. Só que quando eles vão fazer Black Friday, eles sobem esse valor para o preço padrão e depois voltam a tecido, está a ver? E basicamente vai ser a mesma merda, está a ver? O acontece... Em outras alturas que tenha 50% ou que tenha 30% vai ser a mesma merda. O acontece, acontece situação... Só vai na visão, porque aquele preço só vai ficar ali, só vai ficar naquela altura. E então vai e compra, está a ver? E tem muita saída, acaba por ter muita saída por quem não sabe os preços anteriores. É isso que acontece. O acontece situação dessa é que, por exemplo, três meses, dois meses antes, eles põem um preço, por exemplo, bastante alto e quando chegam... Eles não mudam o preço. Eles já têm um preço padrão. Eles vão nesse preço, porque eles também não podem ser burros, caralho, fazer merdas assim, cara. Não é bem assim, é terrível. Não sei. Eu já sei que já cheguei a ver numa loja que eu trabalhei. Eles já têm um preço padrão. Eles já têm um preço padrão, certo? Só que eles estão sempre a meter os produtos com menos 30%, com menos 50%. E o que é que acontece? Na Black Friday, é como se fosse propaganda, às vezes, enganosa. Porque durante o ano todo, esse produto teve, se calhar, até assim, menos 50%. Que se calhar teve que vai abaixo da Black Friday, estás a ver? Vai abaixo do preço da Black Friday. Durante o ano, assim, bastante tempo. Houve ali uma altura que teve a menos 30%. Quando chega a Black Friday, pessoal pensa que aquilo teve, que o valor agora é de aproveitar. E eles vão fazer com que a pessoa vá comprar essas coisas, porque não é? É Black Friday. Prontos, é Black Friday. Quem não teve atento aos preços, mas agora, se estou a ver uma pessoa que está atento aos preços, nunca vai comprar. A pessoa já deve ter na cabeça aquilo que quer, certo? Chega a Black Friday, olha, está aqui. O preço era este. Durante o ano, a pessoa já tem que ir analisando até chegar a Black Friday. Os preços e depois vai ver, olha, está aqui. Menos 20 euros, menos 30, olha, está perfeito. Para mim já está bom. Agradável. Não teve assim durante o ano. Agora está a menos 20 euros. Stop. É isto mesmo que eu quero. É assim de uma funcionalidade. Mas já tem sempre um preço, ele já tem sempre definido um preço paradão. Tipo, por padrão de fábrica já. Já tem sempre um preço. Por exemplo, o Orton e assim, já tem sempre um preço. Por padrão das coisas. Então não há excesso? Estão fodido. A única coisa que eles podem fazer é baixar o preço. Com o passar dos anos que o produto vai ficar desvalorizado. Mas a cena da Black Friday muitas vezes acontece é isso. Quantas gigas é o jogo, oh Portugal? Que eu nem vi. Nossa, eu não vi. Eu também nem vi, mano. Estou a descargar e se calhar vai dar erro. Estou a descargar. Ele tem aqui uma 4X, oh. Se calhar vai dar uma da badagaia essa merda. Ele vai pedir para reiniciar o PC e o caralho. Imagina. Aqueles não só não podem ser tão burros assim. Estás a perceber? De perder clientes, cara. De fazer as coisas já a cara podre. Eles têm de ser meio inteligentes naquilo que vão fazer. Chegam ali, a pessoa está atento aos preços padrão deles e depois eles vão ali e aumentam o preço padrão para depois diminuí-lo. Não, o pessoal vai estar atento perto de clientela, eles querem vender, não é perder clientela. Agora se eles fizer de outra forma, mais inteligente, melhor para eles. Vão buscar mesmo aquilo que pretendem. Algo que pretendem. A Marching. Eu já ouvi muito dessa situação também, eu não percebo muito bem disso, mas é mais ou menos naquela... Eu não sei se estou bem certo ou não naquilo que estou a dizer, mas a lógica é mais ou menos essa. Eu acho que é por aí a lógica. Portugal, eu quero a minha vez S, cara. Ninguém viu? Estou fodido com isto. Foda-se. Eu estava a dar um exemplo da Bor, mas eu não sei. Estou a dar um exemplo da Bor, mas eu não sei. Foi só um exemplo. Estúpido. Então, se eu estou a dar uma vez S, que está calor. Vai para a visão A, mas eu vou ver se é que está calor. Vou ter que ir para outro sítio, lutear. Até porque a Vorten para mim já é a Careira. Durante o ano a Vorten, eu não vou muito a Vorten porque é a Careira, é um sítio muito caro. Na minha opinião, do meu ponto de vista é muito caro. Olha lá o Biri, o Biri lá, olha lá. Sim, sim, sim. Um dos sítios mais caros para tu comprar já é a Vorten. Vais a Vorten, tu deves todo. Não gosto de nada. Tu costumas ir a Vorten, comprar as tuas cenas? Eu não, eu quase, por acaso. Vem aqui, vem aqui. O que é a Vorten? Para, o bagulho de emergência. Eu queria procurar a VSS primeiro. O que é isso? O que é isso? A Vorten é muito caro, mano, nos produtos, sabes? Quando tu vais a comprar a Vorten com outros sítios, o meu, tu até ficas parvo. A Vorten é... Tu és maluco. Só para mim compensa na Black Friday e assim comprar na Vorten. Eles metem muitos produtos para vender e às vezes eu vou lá e compro na Vorten. Na Black Friday eu costumo comprar. Mas é como eu te disse, é que os produtos que eu quero comprar. Foda-se, não abençoe essa arma de la muerte. Estou fodido. Foda-se. Tô fudido, compensador a erra aqui. Pô, eu aceito hein. Tá longe hein. Consegue trazer não? Só alguém que consegui trazer uma mirola gráfica para mim eu aceito. Eu gostei, cara. Cara, eu tenho que fazer outras casas, mas não importa. Tenho aqui, tenho que mirar aqui. Eu vou pegar no carro e vou fazer aquelas casas, já viram? Eu preciso de um carregador no pediado. Bora, vamos nós, abre isso. Ah, se quiserem ir, podem ir para ali que eu depois vou ter com vocês. Pô, é se morrer não grite depois. Não. Vai ficar, fica, vai estar sozinho nessa jornada. Fernando, vamos lá para o fundo de tudo do mapa, já. Para ali. Lá para o fundo. Para o fundo. É isso, né. Nath o fundo. É isso. E eu também ganhei estas máscara para a escota. Ganhei esta máscara ai. Samurai. Não sei. Não tenho as lombas. Esse casaco é que não chama nada a atenção. Imagina. O que é? Aquelas duas que tu postaste foto. O que? Aquelas duas que tu postaste foto. São pessoas que vão lá ao bar. Estiveram lá no bar. E a outra que idade é que tinha? A do lado direito. Estou fodido consigo. Aquela mais nova. A mais nova. Não sei. Até não perguntas a idade. Só tiras foto. Não. Este sítio aqui é muito fixe. É um sítio da macumba. Eu não posso revelar a entidade. Estou na meia com o contatinho. É, mas podes meter a imagem delas. Estou na meia com o contatinho da garota aí, né? Olha, tropa. Passa o contato aí pro cara. Deixa eu te irritar. Sabe o que é que tu disse? Disse que elas estavam... Olha uma 6x aqui. Alguém aí disse que elas estavam vestidas de que? Que eu já não me lembro. Foi de... Foi de quem? Foi de zombi. Foi de zombi. Ela estava lambi. Ela estava lambi. É vampiro. Alguém disse que era zombi. Como é verdade? É uma bala de 7x2. Alguém tem? Eu tenho aí cara. Tenho aqui bastante cara. Tenho aqui cima. Tenho aqui e tenho aí. Desceras demais. Tinha ali um bocado. Já apanhaste que um bocado estava aqui. Eu ia atravessar demais. Tinha aqui. Vou descer naquelas casinhas ali ó. Preciso demais voltar. Preciso demais. Tão daquilo aqui que eu tô com mais um bocado. Não vou descer ali. Olha um carrinho passando ali ó. Verde. Vai vir pra nós. Vamos lá. Vamos lá. e aí é o seguinte a munição tem mais olha tem aqui mais munição 30 Tem nego lá, tem nego ali ó Tem 30 aqui, mais 30 munições Eu tô sem arma de longa distancia Tô sem arma Meio demais ele Eu não tenho arma de longa distancia, tem que ser o Fernando Porque eu tô com 3x e com kit Se eles vier aqui e rachar eu mato Vou ver se eu consigo dar um... Uma ajuda de alguma forma Vou ver se eu consigo dar um... Dá-lhe uma? Dá-lhe uma, não Dá-lhe uma Dá-lhe uma Ah, acertei duas dentro e ele não caiu velho Não é possivel Biri, você tá escutando nós aqui, Biri? Não dá nós aqui, Biri Para quieto, para quieto, senão nós vamos matar Vai 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 Recura-te rápido, que eu só vou entrar por baixo do carro É coisa Pois é Puxa aí Eu só puxei ali mesmo Tem um cara aqui Amor Eu não tenho equipa do lado Tenho que recuar aqui Ele morreu para as cartas Um nego tipo verde Estou a vir aqui um frio Que janela, que frio Que frio Eu acho que é A gente tem que pegar a costa Porque aqui está muito centrado Não está? Eu acho que a gente aqui está muito centrado Se a gente não pegar a costa Não é melhor pegarmos esta costa aqui Assim Eita porra Aqui nós vamos ficar no meio gente Nós aqui vamos ficar no meio Eu saio daqui Quando os outros vierem Quando os outros caras virem E aqueles da fronte vierem Bora, Fernando Já estou a começar a andar por os lados Vamos já pegar a costa Ou então pegar aqui Esta área temos já Não sei, pegar aqui mesmo esta cidade Que sinto de que? A gente pode ficar com este sítio aqui A gente vai ser flanqueado por tudo que é lado, cara O que é que marcou o aparelho? Tem gente aqui, Fernando Tem gente aqui Vamos ver se está a virar alguém por aqui Vamos ver se está a virar alguém por aqui Não, aqui o lado direito está certo O lado direito está certo Estou tranquilo, o lado direito O lado direito vai mudar Vai passar para os gays e vai mudar Vai passar para o lado direito Vai passar para o lado direito Cuidado para vocês não morrerem Cuidado Trinta e quatro vivos mano É, 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 é demais Trinta e quatro vivos Olha uma C4 aqui Só que eu consigo lá Fanda-se lá o caralho do Guam Tinha cara aqui viu Eu sei, eu vi, eu vi Estou a abraçar muito, eu vou ver onde vai fechar Fechou para nós, fechou aqui E para eles, não temos que ir mais para a frente Eu estou a pegar aquele negativo já Estou a pegar este negativo Eu acho que a gente tem que ganhar aquela casa não? Ou as costas? Cada a gente vai ter que ganhar aquilo se não está perdido A gente vai ter que ganhar aquele sítio Aquele sítio é o melhorzinho por enquanto Para ficar Se a gente ficar aqui no negativo vai ser foda Depois não conseguimos sair daqui O negativo não vamos conseguir sair daqui Lá dentro tem dois ó Aqui comigo, aqui comigo Aqui comigo tem gente Nossa, acho que não Cuidado, vais morrer A gente já está aqui Tanto carro aqui dentro mano Quase Estou vivo Estou bem vivo já Estou bonitos Preciso de um colete novo Estou tranquilo Estou tranquilo, está favorável Estou tranquilo Tem a legenda também naquele ponto verde Boa Derrubou Derrubou aquele cara atrás do carro Cuidado vocês Cuidado para não ficar muito no aberto Depois ninguém te consegue salvar a terra aí Põe-te a feita daí Põe-te Vais ver quanto queres que alguém te vai salvar É que eu não tenho smokes Estou já a avisar que não tenho smokes Não encontrou nenhuma Entendi Carola é bom hein mano Ah, esse cara tá de cheater, mano. Só pode, mano. Ele não erra um tiro, mano. Não, não avance assim, cara. Foda-se. São muitos, são muitos ali. É uma equipa inteira, um motor. Está para nós. Fechou para nós. Tem gays aqui. Cuidado que vão roxar em nós. Olha que me ajuda aqui. Não se preocupe com aqueles que estão perto, não é que eles estão longe. Tem aqui uma equipa inteira aqui. Mataram Fernando. Uma equipa inteira. Quatro gays. Aqui. Tenho quatro gays aqui na fronteira. Já já estão a roxar em cima de mim. Provavelmente. Estão aqui no negativo, acho o outro. Tirei os dois dali. Mas tinha uns que... Tomei das costas aí, mano. Tomei das costas aí. Tomei das costas aí. Eu te rio, mano. Cura-te. Cura-te. E anda para dentro da casa. A gente tem a safe. A gente está na safe, cara. Não temos que nos preocuparem aí já. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui para toda. Estão a roxar agora. Vou começar a fazer granadas aqui. Pode ter que matar algum. Aqui não, onde você fala. Aqui não. No ponto azul. Aqui neste negativo grande aqui, olha. Este negativo grande aqui, olha. Onde o Fernando morreu. Aqui. Aqui. Eu vou tentar mandar uma C4 lá. Cara, que merda de spray que eu usei. Aqui, bosta de spray. Peguei já a ter um território aqui, olha. Carra, vim. Aqui tem um. Viado. Ele está fora, acho eu. Está fora, não está. Acho eu. Está fora. Estou bem. Acho que ela tem ideia. É, tinha ideia, acho eu. Qual é que tu derrubaste? Portuga? Aqui atrás de nós. Foi um gajo de carro. Preciso do K2, mas acho que... Tem um aqui, olha. Um verde. Esqueci-me de trocar a PP Visão por normal e f***-me. Podia ter matado este gajo, velho. E temos que ir para a direita. Temos que sair daqui. Para a direita ou para a frente. Não sei para onde é que vamos agora. Tem um no verde aí, olha. Certo. Está aqui na parede. Está sem colete? Cuidado, cuidado. Cura. Se quiser, a gente vai ter que sair daqui. Não sei como, mas vamos ter que sair. Não tenho mais cura. Não tenho nada de cura. Vou descer aqui, vou-me deitar. Vou-me deitar. No meio das meias. Tem... Ah, filho da p***. Está aqui um atrás de mim, mano. Está aqui um atrás de mim, mano. F***, é sério, mano. Estou deitado aqui já. Mas aqui não é safe. Olha, quem é que está aqui ao meu lado? Portungo, estás ao meu lado, caralho. Ih, mas vou morrer também. Eu vou para ti, eu vou para ti. Estou aqui mesmo para ti, caralho. Estão aqui em cima já. Estão aqui em cima, no... No trizentos e quarenta. Estão aqui para ti, caralho! Vou ter que ser atacado. Vem. Diz, estamos Bryant. Vamos lá! Vamos morrer-nás! Tomei atenção. Não, não, eu vou morrer. Como é que é possível levar um tiro, mano? No meio de tanta smoke, mano. Fodendo-me. Foda-me. Como é que o gajo não ficou... Ei, não, só... Ai, que merda. Estava distraído, meu. Estava a trocar assim na mira, meu. Foda-me. Foda-me. Outro cara mira, meu. Foda-me. 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 Quanto é que eles eram no final? Dois ou três? Foda-me. Eram quantos no final? Quatrocentos e quatrocentos a dano e não matei ninguém. Foda-me. Só knock-ei. Só knock-ei, mano. Só fiz knock-knock-knock. A BSS é do caralho, mano. A BSS é do caralho, mano. Não tem... Procurei para todo lado. Foda-se. Não encontrei nenhum sítio. Foda-me. 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 Quantas gigas tem essa merda, Portuga? Não sei, cara. Quero escrever lá. Foda-me. Tem setenta e nove gigas. Estou fodido que eu já não tenho espaço no PC, caralho. Foda-me. Tu está maluco? Então, mas o quê? Mas eu não tive de poder sacar jogos. É só adicionar já a tua biblioteca. Ficaste com o jogo no computador. Ai é? Ficaste na biblioteca, não é? Estou a dizer, não é? Não tens que instalar. Basta que tu me tens na biblioteca que já fica lá para sempre. Ai é? É, caralho. Foda-me. Não precisas de instalar. Um dia mais tarde se quiser jogas. Se não quiseres não jogas. Mas fica na biblioteca para sempre, caralho. Vai ficar sempre aí, para ti. Foda-se. É para sempre o jogo. Já tens caga em metade do jogo, mano. Foda-se. Não é cena de fim de semana grátis. Mas tem uns que é só o fim de semana grátis. Este não. Este é mesmo para ficar escuro junto. Foda-se. 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 O que é que eu faço, português, aceito? Eu não conheço a gajo de nenhum lado, quando é assim, quando eu não conheço é... É logo, rebate! Dá-lhe uma esperança, uma esperançazinha só. Olha onde é que feijou aquela porra, lá embaixo de todo, caralho! Fua, velho! Mas vocês não se esquecem, estão comigo, estão com Deus, caralho! Correio! 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 Olha, eu não vou parar a perder esse carro, porque tem carros lá, está bem? 3,16 e 20 e... 3,85. 3,85. Vou fazer aqui as cálculas. A Portuga. 3,85 menos... Portuga! 69 centavos. Zero dupla. Autoplane. Autoplane. Eu vou chegar aqui e vou para a esquerda, ouviram? Eu vou começar a lutear da esquerda! Quem quer dizer pipa? Direito que vai! 3,85. 3,85. 3,85. E, 2,35. Agora é que eu estou! Oh, Fernando! Oh, 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 oh. یہ está lucro para periquinto, cara! Caralho, sabes quanto é que eu fiz no outro dia? Quanto? Olha, comprado a R$2,70, vendido a R$23,50, lucro de R$20,80. Ah, mas esses são lucros baixinhos porque eu estou a vendê-los. Porquê? Estou a ter lucro, mas estou a vendê-los porque eu vou comprar um que me vai dar mais lucro ainda. Entendos? Vou comprar um que me vai dar mais lucro ainda, que é um dourado. Quero comprar um dourado e então estou a vender as que eu já tenho, a receber um lucrozinho deles, daquilo que eu comprei, mas para comprar um dourado. Com um dourado vai-me dar muito lucro, um que tenho ali que eu tenho em vista, vai-me dar muito lucro. Provavelmente, espero bem que sim. Estamos a falar de comprar a R$10 agora e receber R$50 mais tarde, ou R$40. Quanto fostes rico depois convidas-me? Agora, isto é para comprar as minhas merdas no Steam sem ter que carregar dinheiro. Às vezes eu gosto de carregar por descarga de consciência, só para jogar umas caixinhas e tal. Umas brincadeiras. Até aqui uma vez cessa, Fernando. Para quem estiver com um angle, não sei quem é que está comigo. Ah, mas assim, comprar coisas de valor mais alto, ao menos gastos aqui com lucro, não gastos de bolso. Melhor, mas que é regra, deixa de hits e assim, que eu gosto de fazer, adoro fazer o gando, é um bici do caralho o gando. Esta vez vou com uma arma de longa distância, foda-se, não estou fadido. Vou dar com uma arma de longa distância. Não quero ajudar, não posso. Olha, eu nunca pensava que aquele gajo, no fim, ia vir para mim, foda-se. Vinha para trás para ver se estava alguém. Sim, pô, a sério? Ah, tem jeito, sabes que há sempre um, eu tenho que checar, mas há sempre alguém que fique o patrullo. Sim, mas nunca... Quanta vez é que já não morrestes assim, com um gajo que está nas tuas costas e tu nem ouvires. Nunca pensei que esse gajo voltava para trás para ver as costas dele, mano, juro-te. Então, o gajo, de forma inteligente, veio dar mais, veio dar mais cheque. Sim, isso é verdade, eu nunca pensava que ele vinha para trás para checar, juro-te. O... 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 o croma aqui foste tu. Sim, eu não digo o contrário, foda-se. Estavas... estavas que amar na granada na massa, foda-se. Foda-se. Está aqui uma otis. Não é que amar, é que amar granada na massa. Está aqui uma otis já. Vira-se? Fica fodido, ele vim para trás, mano. Foda-se. Não tem holográficas aqui? Ah, olha. Não tem o mundo só. Não. Vai que eu tenho que... Vou parar agora um instante. Eu procurei o Magalil. Se alguém encontrarem o Magalil, já encontrei. Magalil? Só no drop? Eu tenho dois amoras que nada são iguais. Olha, se quiserem ir podemos ir. Só foda, eu precisava de cenas, mas não há, olha. Mas de certeza que não tem GBSS. Não, não, eu queria PPB Zoom, mano. E não tens nada para ninguém. O que? Não tens nada para ninguém. Não, ele mais que uma 8x, ele foi buscá-la. Só, outra coisa, melhor. O que? Tem uma Vector? Não, para mim, para nós, caralho. Ah, tem uma PPB Zoom aqui, ô Tchê. Vem cá. Aonde? A mim estás longe para caralho, mano. Ah, estás aqui, tu. Aonde está o PPB Zoom? Olha, agora aparece essa aqui. Só tenho. É isso mesmo, cara. Toma, toma, não queres nada disso? Para o preto? Não. Não. Eu tenho. Pode, já podemos ir que eu tenho as minhas armas de la muerte. São fortes, mas compensador, SMG. E o x-pad. Acho que tinha compensador aqui, ó. Foda. O Scott tem um radar. Compensador, SMG? Não, não, não é. Não, não é. É... Não, não é. Não, não é. Vai buscar carro. Não compensador não. Espera aí. Ah. Vai buscar algum carro agora. Já temos um carro aqui, ó. Nossas beiras, mano. Vamos embora, cara. Foda. Estou fodido. Podes pegar-me aqui? Pegar-te aonde? Aqui. Foda-se. Pegas-me aqui ou não? Pegas ou não? Pegar eu pego. Agarrar é que eu não agarro. Anda. Onde é que vocês estão? Compensador aqui para ti, ó. O que é? Anda. Aonde? Sempre sim. Anda, cara. O Fernando já tem carro. Anda. Foda. Estás a andar assim para a volta, cara. As pernas. Anda. Da cá, da cá, da cá. E não digas que não. Já venho. Eu já venho. Anda, Scott. Tu vais com o Fernando? Vou cagar no instante. Está bem. Vou cagar. Não é que não vamos nem para ir para a frente. Vamos lá ajudar. Já estamos às porta já. Vai cagar, agora esta hora do campeonato vai cagar, foda-me, 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 foda-me. Foda-me, foda-me. Foda-me. Foda-me, foda-me, foda-me. Foda-me, foda-me. Foda-me, foda-me, foda-me. Foda-me, foda-me. 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 É o português que nunca mais vem, caralho, pô, tô fudido com ele. Vou andar a passear o português, pronto. Zé Moitinha, moça, acertou fudido. Zé Moitinha. Tô fudido, pô, foda-se. Tô fudido. Ah, português, caralho, foda-se, cagaram, caralho, foda-se, ele tá a fazer uma fábrica de um... Foda-se. A portuga! Tô fudido E olha, tem muita gente pra aqui Tem muita gente pra aqui Foda-se, eu não queria sair daqui antes dele Ele vir, caralho Deixa ele aí no carro Ah, se bem, se eu rusharmos ele cai, caralho Como é que é? É verdade, men, for this Sobregan, for this Sobregan, for this tripod Sobregan, for this tripod Até que enfim, portugues, foda-se Caralho, mano, foda-se Tem gente lá em cima Tem gente pra ali E nós estamos aqui no meio do nada Pô, men, é o melhor sítio cá que eu arranjei Vai Vai tu lá pra trás, vai tu pra aquele lado É, tem que ter que ter vivo aqui no meio Esconda, desconda na moiteira, men Faz tipo moiteira Tem muito gás, mano Muito gás Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, mano, tem um gás atrás de mim, caralho Ah, filho da puta Vai acertar elas todas, caralho Ah, estou na safe Ah, acertou todas, caralho Foda-se, atrás de mim, man Foda-se, sério, man Olha pra mim, portugues Mata esse gás atrás de mim, caralho Não posso, cara Não posso ser a minha posição Foda-se Estou bem posicionado Olha pra mim, mano Olha só pra mim E mata esse gás Eu meto pra vingar a minha morte, man Tá atrás de mim, man Foda-se, caralho É sério, man Puta que pariu Porquê que eu fui pra ali, man Foda-se Tá um gás dentro do galpão aí À tua frente Certo Vai pra aquela moiteira À tua esquerda, portugues Do nada Do nada Onde é que estava aquele gás, man? Eu quero ver Eu quero ver onde é que estava aquele gás O gás fora da zona, man For da zona, sério, man Foda-se Foda-se For da zona, caralho Foda-se À sério, man Eu vi O gás estava longe pra caramba Como é que o gás vem chacar ali do nada? E eu, mano? O gás fodeu-me do teu lado, man Tá aqui o Twitch Silvestre Chama por aí Tá aí Twitch? Tá aí Silvestre? Tô Vamos tirar o Scott que ele saiu Comprado Comprado E o Silvestre tá on, tá on, tá on, tá on, tá on Guardar Cobrim Vendido Fiquei fudido, man Tanto tiro que eu mandei Tinha que ter um gás à direita, man Eu não chequei antes Fiz merda Deixa eu te abrigo Vou pular aqui já Aquela roupa dá muito nas vistas O verde é totalmente diferente Fiquei fudido Praça do Zé Fica mal Foda Eu não vi praça do Zé nenhum, Kai Tô praça do Zé Foda Tô fudido com isto Foda 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 Tinha que me ver aquele caralho Foda Foda Tinha que me ver aquele caralho Foda 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Não vi onde aquele estava. Não ouvi, não ouvi. Esquece, esquece. Estamos no centro, já não... Ele morreu por estupidez, mano. Ele quis saltar sozinho lá no palmeiro. Está ali, está ali, está ali. Morreram para baixo. Eles não me viram. Eles estão a correr para o lado de lá. Estava a correr em direcção aqui, olha, estas casas. Acho que estão a ir para estas casas aqui. Estão a correr. O que é isso? F***, é da puta! Vou ver o lar no 80, no 80, no leão. Ah, tem um gajo aqui ao meu lado. Filha da puta, bem jogado, Fernando. Bem jogado, ganhei assistência. Outro, outro. Aqui à frente, centro. 65. Ah, estou longe, Fernando. E isso, outro lado. Deixa-me botar smoke, foda-me, ninguém tem smoke. Não tem smoke, não tem smoke. Puta que paro lá, isto. Tem de todo lado, é atrás, é à frente, é o caralho. Eu esquece, Fernando, esquece, esquece, Fernando. É sério, esquece. Não vale a pena, foda-me, é de todo lado, sai, 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 é de todo lado. Leva os kits, leva os kits. Ah, merda. Leva os kits, leva os kits. Isso, vamos lá. Tenta só isso. Tenta o de lá. Desgraça do caralho. Tenta o de ir tudo. Levamos o de todo lado. Parece que toda a gente andava a fazer equipe pra nós, mano. Foda-se. Olha, eu tenho que ir e morro. Até amanhã, fico bem. Amanhã há mais. Amanhã vou jantar, cara. Porras. Amanhã já vou jantar. Fernando. Tira.